Olá meus amigos que curtem nosso canal Amazônia Sobrevivência Primitiva Meus amigos como você está vendo, eu estou aqui em uma varrida, uma trilha na beira de um bebedouro, onde com certeza tem muitos animais bebendo este bebedouro é aquele que recentemente eu vim armar os laços na beira desses rios existem alguns bebedoures desse tipo e todos ficam muito bons de todo tipo de animal só que dessa vez eu vim para acampar aqui eu trouxe a minha barraca e a idéia é passar a noite aqui mas eu quero mostrar para você aqui como está descer aqui a trilha dela está trinhada banha aqui ela banha bebe aqui desse lado aqui ó está escorregado e ali na frente vou passar para mim também opa ai olha aqui como está aqui ó chega está descida eu tenho praticamente 100% de certeza que em todos os poços que todos os poções de água como esse tem onça bebendo mas eu acredito que a onça ela não invade uma cabana um abrigo e neste caso a minha barraca bem mais aberta então eu fiz esse essa trilha rodeando aqui de qualquer lado que ela vê da vim dá pra mim se locomover através dessa trilha e fazer uma imagem legal aqui eu posso eu posso puxar o zoom eu posso deixar ela bem mais perto acredito que vou fazer aí umas imagens legais agora em um poção como esse a possibilidade de você encontrar também uma onça é muito grande as poucas vezes que eu me encontrei com uma onça foi uma situação semelhante foi uma posição dessa que um é um poção também então é isso aí pessoal eu vou ficar aqui esperando a noite ser e vou aguardar aí estou torcendo aí que eu faço aí umas belas imagens aí para mostrar aí para nossos inscritos no canal e para você que está assistindo o nosso canal então é isso aí a lua já saiu e o bicho não vinha hoje não eu vou me aquietar dormir nem todo dia o bicho anda vou me aquietar na minha na minha barraquinha tá armado minha barraquinha aqui agora só minha é que tá nela aí estou aqui dentro da barraquinha olhei no celular já 12 horas e pouco a gente escuta muito bicho mexer em cima ainda da ladeira mas até agora nem desceu para beber eu vou dormir é o dia amanheceu e nada adianta é assim mesmo é o dia da caça e outro do caçador eu conheço outros poções de água como esse na beira desse rio esse rio pessoal é um rio selvagem poucas pessoas andam para essa banda existe um morador eu estou aproximadamente a uns três quilômetros desse morador também é o único que tem na beira desse rio nessas nessas proximidades lá é meu ponto de apoio então de lá então venho para lá e de lá eu cheguei até aqui de barco né de voadeira descendo aqui por essa trilha isso parece trilha de gado mas não é não amigo aqui estão em plenas florestas amazônicas olha aqui mas é muito íngreme é difícil de descer aqui então estou indo para lá procurar saber se pelo jeito aqui já está mostrando que lá está bom onde eu não consegui filmar a anta para você eu só vou tentar filmar eu tenho que procurar descer aqui é difícil mas eu tenho que descer olha aí como é que está escorregado isso aqui com certeza esse bebedouro está bom de anta e de todos os animais esse bebedouro no tempo de inverno aqui na floresta amazônia esses chapadões eles tem todo tipo de bicho onça, anta, porco todo tipo de bicho pássaro então eu vou para lá está difícil aqui olha como é íngreme íngreme demais muito empinado eu vou ter que descer isso aqui foi difícil eu estou faz parte é difícil é muito empinado estou descendo pela trilha dos animais que oferecem menos resistência mas mas sim está difícil mas já estou chegando aqui na lagoa aqui é um bebedouro ai é um bebedouro de água mineral água olha como desconfiava está muito é muito bom é que aqui não fica muito lameado que é um minador quando elas banham ou bebem e saem a água limpa que é um minador mas aqui está a trilha dos animais com certeza todos os animais dessa região vem beber aqui eu acredito que hoje eu faço umas belas imagens para você olha aqui olha aqui essa trilha olha é vindo saindo para todo lado tem trilha olha aqui olha olha aí isso aí é uma toca um buraco uma moradia de porco caitu de porcão está tudo escorregado por ali vareda para todo lado vareda ali vareda ali então eu não vou perder muito tempo não eu vou caçar um local eu vou caçar um local eu vou preparar a minha barraca vocês estão conhecendo esse lugar pessoal pessoal esse lugar é o mesmo lugar que eu filmei as duas onças vermelhas as duas onças pardas eu fui ver olha aquele pau lá nunca limpe a selva com as mãos viu eu já montei a barraca eu coloquei essas grades aí as coisas aqui fora porque eu vou colocar alguma camuflagem aí uns panos umas camisas uma rede verde que eu tenho aí que é para eu poder fazer umas imagens bem legal porque eu tenho certeza que hoje vai vir um animal aqui como eu repeti ontem é nesses porções de água na libidia além de todos os animais a onça vem também para beber mas também para perseguir o animal bom mas eu vou estar aqui escondido eu vou estar preparando o mais possível e estar entrando lá para dentro você pode não acreditar mas tem uma onça lá fora ela desceu pela mesma trilha que eu desci eu tenho certeza que é uma onça ela está lá fora eu não sei se eu ficar quieto é melhor ou se eu fazer movimento barulho ela se espanta e vai embora já está de tardinha ela está lá fora pode ter certeza ela está de 5 a 6 metros distante de mim ela parou ela está parada olhando com certeza e eu vou ter que sair para fora da barraca para me olhar eu vou sair devagarzinho eu acabei de filmar uma onça ela parou de frente para mim ficou olhando para a cabana e eu procurando filmar e ela percebendo e a pouco metro de uns 4 metros de onde eu estava ela subiu para ir para cima ainda é umas 4 horas da tarde pessoal eu vou desmontar aqui a cabana e vou subir provavelmente ela não está sozinha e ela mesmo ela já nem pressentiu que eu estou aqui de onde eu estou . Olá, você tem vontade de conhecer por dentro A selva mais perigosa do mundo A nossa lendária selva amazônica Então eu irei revelar para você na prática Mais de 30 anos de conhecimento nessa selva amazônica Eu vou mostrar para você todo o conhecimento técnico Que fará com que uma pessoa que se encontre perdido Possa escapar com sua vida São 30 anos de experiência prática Tudo que eu senti na pele, tudo que eu testei e comprovei na prática Que funciona e não funciona Todo mistério que faz com que uma pessoa ao se encontrar perdido em uma selva dessa Possa escapar Eu não sei se você sabe, mas tem muitos casos de aviões que caem na nossa selva amazônica Nós temos um caso de um avião que caiu e passou 19 anos sem ser encontrado E quando foi encontrado se descobriu que o piloto não se encontrava Isso significa dizer que ele escapou da queda Porém, não sabe mais nada a respeito daquele piloto Então ajude este canal a crescer Se inscrevendo neste canal Clicando naquele sininho para ser o primeiro a receber os nossos vídeos Porque neste canal você conhecerá a selva amazônica por dentro Então eu convido você, vamos juntos, conhecer todos os perigos Mas também todos os conhecimentos que pode salvar uma pessoa Nessa enorme e tão conhecida selva amazônica Então vamos lá Eu fui criado como um cabocô no mato Montando um cavalo bravo e subindo e açaí Desde menino aprendi a ter caráter Pois o homem quando fala, se falou, tem que cumprir Aprendi certo, crê no homem lá de cima Se falou, está falado, é assim que ele é Tchau 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 Tchau